Acho que eu vou fechar essa janela aqui Assim fica melhor, entendeu? É porque mano, eu tô aqui sozinho, tá ligado? Tipo, pra poder gravar esses vídeos, eu tenho o meu amigo macaco Meu amigo da escola é o Lusquinha Meu amigo da escola é o Lusquinha E aí, manos e minas Tranquilidade aí, pô? Uma banana? Quer um pouquinho? Dando inveja na cara das pessoas que não tem banana em casa Hoje estou aqui pra poder fazer aquele vídeo novamente inovador Se nenhum Einstein conseguiria pensar num bagulho desse Aonde eu vou ler as respostas mais engraçadas de provas Tá bom? Pra toda vez que eu rir aqui, eu faço um desafio, né? E dessa vez Ei Lusquinha E aí, meu irmão, tu não vai fazer a sobrancelha não, é doido? Tá falando comigo, é? Tá falando com quem, doido? Eu sou o único aqui Ai, rapaziada, desculpa É o meu amigo imaginário, tá bom? Liga não, que às vezes eu sou meio esquizofrênico Enfim, no meu último vídeo eu tinha falado que se ele bater 100 mil likes em uma semana Eu ia raspar as duas sobrancelhas Ou se batesse 50 mil, eu ia raspar só uma Não chegou aos 100 mil Tô triste, mas não me surpreende, tá bom? Mas chegou aos 50 mil likes, rapaziada E o vídeo de hoje é esse Para toda vez que eu rir, eu vou raspar um pouquinho da minha sobrancelha Até ficar 100 E como quase chegou aos 100 mil Eu não vou raspar as duas Mas eu vou raspar um pouco dessa Pode crer Cara, tem uns caras que ficam na frente do PC só, né? Eu não sou esses caras, não Mas eu tô ligado que tem uns caras que ficam 24 horas só Qual a região onde predomina a Caatinga? Debaixo do braço Realmente, pô Cara, tem umas pessoas que fedem a Caatinga, véi É sério, mano, eu não acredito Não, é porque Caatinga é um negócio bem podre Vocês estão ligados, né, pô? Tem gente que fede a isso, mano Não, véi Dessa vez eu não vou rir, tá, família? Dessa vez eu não vou rir Eu não quero raspar minha sobrancelha, tio Maria preparou uma lâmina para analisar o microscópico Microscópico Tá Depois de colocar a lâmina, não conseguiu ver nada Quais podem ser os motivos disso? Maria é cega Ah, não, 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 não Era pra poder rir, mas agora o lance é chorar, véi Meu PC faz esse mesmo barulho aqui, mano Olha, gilete, depois desse vídeo, por favor, me patrocine, tá? Tô raspando a minha sobrancelha com uma coisa de vocês Já tirou um pouquinho essa gilete, é boa, hein, mano Ela já cortou um pouquinho mesmo, véi Ai, misericórdia É, né, até que não fez muita diferença não, pô Ó, mas já foi um pouquinho, véi Na moral, já foi um pouquinho, já foi um pouquinho Gente, véi Pra onde que eu tô me metendo, mano? Complete as frases com as frases com as palavras adequadas Tá bom A sola de sapato está adequadas Tá, tudo bem, tá certo Coloquei os papéis dentro da adequadas Ah, rapaziada, nossa Agora que eu vim entender, peraí, pô O cara entendeu, pra todas as frases, ele tinha que colocar adequadas, pô A sola de sapato está adequadas O adequadas Ai, não, peraí, pô, achei engraçado isso aqui, pô Caralho, mano, eu queria poder fazer a minha sobrancelha de símbolo da Nike Pô, você quer saber, quer saber Eu vou fazer o seguinte, pô Eu vou logo raspar isso aqui, ó Esse restante aqui, ó Essa aqui é a minha última imagem, ó Pelo menos com um pouquinho de sobrancelha Registra aí Olha, veja aí pra mim se eu tô raspando certinho, tá Vou fechar o olho, vou nem ver Olha, vocês já viram, mas eu não vi Abre os seus olhos, Luizquinha Não, 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 eu não fiz isso Caralho, eu quero chorar, tio E aí, pô, daria uma chance pra mim assim, desse jeitinho aqui, ó Se eu chegasse e falasse pra você E aí, mina Quer me dar uma chance? O que é o amor? Enzo respondeu Brincar com a mamãe de Homem-Aranha Ó, gente Isso aqui não é engraçado Isso aqui foi bonito, entendeu? Foi fofo Igual eu Também sou fofo Só ele não fala Não canta Não ri Não ama Só ele, no meio de tanta vida Não vive A quem são endereçados Os comentários acima Feito por Monteiro Lombato O Chuck Norris Pai Do Lombato Estava ciente da natureza imortal De Chuck O que que foi? O que que foi isso, rapaziada? Eu não entendi nada aqui agora, mano Não tem explicação pro que que esse cara falou aqui, velho Não tem Chuck Norris que é pai do Monteiro Lomba Moço, mas eu sou feio, né, velho Fala aí pra mim, velho Na moral, velho Não é me rebaixando não, pô É só a verdade mesmo, galera É os fatos, pô É somente os fatos Aqui é um ponto cirúrgico Entendeu? Agora aqui é médico Só um momento, família Fechar os olhos Pra quem quiser fazer a sobrancelha Meu contato aí vai tá aí embaixo Pode crer? Faço as sobrancelhas de todo mundo Olha eu fazendo a minha aqui Deixa eu ver agora como é que ficou o resultado final Na moral, vamos deixar muito like nesse vídeo, tá bom? Eu acho que a gente merece Um, dois Não Ah, rapaziada Mano, mano, mano Gente, peraí, velho Eu preciso ver isso aqui no espelho, mano Deixa eu ver Olha bem pra essa cara, pô Olha bem pra essa cara aqui Memorize Memorize Deixa esse momento crabar na mente de vocês, pô O Lusquinho é assim, velho Pode crer Sério mesmo, agora me bateu uma preocupação aqui, família Tô aqui todo, né Todo zoeiro, né Todo, né Mas agora vem a pergunta Será que vai nascer de novo, mano? E se tipo assim E se eu ficar assim pra sempre? Hein? Sério mesmo, família Sério mesmo, pô Eu não quero ficar assim pra sempre, não, velho Na moral Eu espero muito que crença Tá? Eu não quero ficar assim, não Galera, eu quero chorar Sério Enfim, rapaziada Esse foi um vídeo Não sei se foi um dos melhores Mas, mano Vamos deixar muito like nesse vídeo, rapaziada Na humildade, pô Na humildade mesmo Enfim, mano Só tô aqui pra poder trazer umas experiências daora Olha isso aqui, família Quem é que faz um bagulho desse, dono? Vamos deixar aí os 70 mil likes Será que a gente consegue? Pô, 70 mil likes, mano Olha essas sobrancelhas Não é todo dia que você vê essa imagem E é isso Vou indo embora Espero que algum dia cresça essa sobrancelha, mano E assim encerra mais um vídeo Com essa cara Espero que vocês não tenham pesadelos E assim encerra mais um vídeo